Manda Top 7, a mais romântica Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde! Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde! Banda top 7 A mais romântica Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde! Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde! Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não sei Se errei Eu só sei Que te amei Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te deu Mas você Desfez o meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse Fique aqui Você fugiu de mim Nada Nada resson Nada resson Do nosso amor Fiz de tudo Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te deu Mas você Mas você Desfez o meu amor E não se entregou E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Eu disse Fique aqui Você fugiu de mim Nada resson Nada resson Nada resson Nada resson Do nosso amor Banda top sete Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa E não se entrega Me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui viver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega Me ama E toda vez A mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui viver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Quando perco a fé Eu vou sem controle E me sinto mal Sem esperança É o meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu mesmo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tem certeza Uma bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso Está guardado em mim Em você Apenas isso basta Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento No pensamento O meu mesmo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Quando perco a fé Eu vou sem controle E me sinto mal Sem esperança É o meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Vai se odiar Em mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu mesmo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tem certeza Uma bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz Querer viver E o que é nosso Está guardado em mim Em você Apenas isso basta Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu mesmo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Tudo que você Presente eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Cinzento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Entristecida E te amava Agora que eu não tenho Medo A solidão Vai embora Da janela Em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse Fingimento Havia Alguma coisa Sonhada Eu não troco Esse desejo Por nada Pode completar Seu beijo Despedaçando A memória Procurando Procurando Meu sorriso Em sua História Sua História Eu fugi do Paraíso Mesmo Naquela noite Pesada Eu andava Entristecida Te amava Te amava Manda top 7 Agora que eu não tenho medo A solidão A solidão A solidão Vai embora Despedaçando 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 Meu sorriso Em sua História Sua História Eu fugi do Paraíso Mesmo Naquela noite Pesada Eu andava Entristecida Te amava Manda top 7 Salalala Nananana 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 7 Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem Mas xixi tão superficial, acha que é normal, porém Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar porquê Garotas choram, mas quando o sonho se desfaz Você me ama e depois não quer mais, ainda perguntam porquê Garotas choram, mas você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Banda Top 7 Diz que exagero, sim, tem porquê Cena de TV pra funcionar O que você não consegue ver É que eu só ouvi dizer bye bye Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar porquê Garotas choram, mas quando o sonho se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda perguntam porquê Garotas choram, mas você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Garotas choram demais Banda Top 7 Foi ontem, mas parece que já tem milhões de anos Te conhecer foi o bastante pra mudar meus planos Eu nunca soube o que é o amor sem você E o destino me entregou o prazer de viver Nossa história Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte, deixa o mundo falar E eu grito para todo reino escutar Que é você Que eu amo Que nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou A forma certa que ninguém pode fazer Mudou até a forma de escrever O amor já não começa com o A Se escreve com o K Banda Top 7 Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você fica tudo mais interessante Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte, deixa o mundo falar E eu grito para todo reino escutar Que é você Que eu amo Que nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou Você me conquistou Manda Top 7 Manda Top 7 A mais romântica Manda Top 7 Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal 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 É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Sua boca Sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Manda top sete A mais romântica Que me não espalhou Que me não espalhou Pra todo mundo Encheu a boca Pra dizer que tá feliz E me impedir que seu beijo Vai virar assunto Mas o assunto Mas o assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu superei Eu sei Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Só voltar por cima Indo de água abaixo Assistindo a linha Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Só a noite acabou Essa vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que latim não morde Com o que latim não morde Manda top 7 A mais romântica Quem me não espalhou Pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz E me impedir Que seu beijo Vai virar assunto Mas o assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Só voltar por cima Indo de água abaixo Estou assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Só a noite acabou Essa vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que latim não morde 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 Se não sou mais eu Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu E não consigo fingir que tô bem Me dói demais Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa Sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo Com seu corpo na cama Ver o bem superar É muita tortura É muita tortura pra cabeça de quem ama Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu E não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa Sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo Com seu corpo na cama Ver o bem superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo Com seu corpo na cama Ver o bem superar É muita tortura pra cabeça de quem ama O que ela tá fazendo O que ela tá fazendo É muita tortura pra cabeça de quem ama E vai bater o pancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer E, 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 a, 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 e, 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 e Só vai dar eu e você E, 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 a, 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 e, 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 e Só vai dar eu e você Olha que baby vai rolar Galera vai pirar Chega bem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar Galera vai pirar Chega bem pra cá Que a festa não tem bar Parceiro Carlos Jorge Produções Daqui a pouquinho tem Havaianos do forró E vai bater o pancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer E, 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 e Que a festa não tem barroia, que baby vai rolar, galera vai pirar, chega vem pra cá, que a festa não tem barroia, que baby vai rolar, galera vai pirar, chega vem pra cá, que a festa não tem bar. Forrozão, capô de fosca, a qualidade faz a diferença. Viva! Próxima sexta-feira! Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa, alojandu, bora Daniel Pedra, arrocha! Forrozão, capô de fosca, a qualidade faz a diferença. Galera do Olho e d'água, bora meu patrão Orlando! Doce comigo você é meu negue, eu te falei, seu tempo é esse. Vou te ensinar a perceber, o seu amor, ele é só meu. Ter você é bom demais, quero você só para mim. O seu amor me faz viajar pro céu, e o tempo é que me faz. Só pensar no que eu sofri. Mas eu entrei, te quero amor. Peixa nego, é você, peixa nego, é você. Baby, eu te quero como nunca, nem ninguém quer o você. Peixa nego, é você, peixa nego, é você. Se eu fizer, eu te venero, meu amor, amo você. Doce comigo você é meu negue, eu te falei, seu tempo é esse. Vou te ensinar a perceber, o seu amor, ele é só meu. Ter você é bom demais, quero você só para mim. O seu amor me faz viajar pro céu, e o tempo é que me faz. Só pensar no que eu sofri. Mas se encontrei, te quero amor. Se eu fizer, eu te venero, meu amor, amo você. Acabou de Fusca, hein? Se me abraça, só love. Se me beija, só love. Se me deseja, amor, vamos fazer. Se me abraça, só love. Se me beija, só love. Se me deseja, amor, vamos fazer. Se me abraça, só love. Se me beija, só love. Se me deseja, amor, vamos fazer. Se me abraça, só love. Se me beija, só love. Se me deseja, amor, vamos fazer. Vamos fazer. Acabou de Fusca, hein? De Timbeiras pra todo o Brasil. Forrozão Capô de Fusca A qualidade faz a diferença